É, você acha que a gente tá mal de mulherada, meu querido? Nossa, eu tô péssimo, eu sou um fracasso. Eu também achava, até descobri que tem um que tá pior. Tem um que tá pior. Atenção, meus queridos ouvintes. Esse cidadão mora em Porto Alegre. E o cara acionou o Tinder, que é aquele aplicativo de relacionamentos, no Procon. Por quê, meu? Por quê? Ele assinou um serviço de impulsionamento de perfil. Isso faria com que o perfil dele parecesse mais pra mulherada. Ou seja, ele pagou pra isso. Pagou, assinou. E aumentariam as chances dele. Certo. Mas por que ele foi no Procon? Porque ele tava pagando quatro anos o Tinder e não conseguiu um e conto sequer. Nada. Nada. Nossa, esse cara também deve ser feio pra caramba, né? Deve ser o O do Morogodoro. O maluco deve ser o cão. Nossa, esse cara também deve ser feio pra caramba. Nossa, esse cara também deve ser feio pra caramba.